Olá pessoal do canal Agricultura AZ. Neste vídeo você vai aprender a escolher boas mudas de citros com o professor da UFV, Diego Rocha. Siga agora com ele para não ser mais enganado. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda a gente. Bora para o vídeo? Um dos fatores que contribuem para a formação de um pomar altamente produtivo é a qualidade da muda a ser adquirida. A muda se destaca como um dos principais insumos no momento de formação de um pomar. Eu sou o professor Diego Rocha, da Universidade Federal de Viçosa, e nesse vídeo eu vou comentar alguns parâmetros de qualidades que precisam ser observados no momento de adquirir uma muda de qualidade. Quando falamos de mudas de qualidade, nós estamos nos referindo a mudas padronizadas. Isso porque padrões de qualidade foram definidos com o intuito de estabelecer critérios comuns de modo que as pessoas que têm interesse nessa atividade, eles então possam seguir esses critérios para obter então essas mudas de qualidade. Hoje em dia nós temos normas e padrões estabelecidos para inúmeras espécies vegetais. E essas informações, elas estão disponíveis em instituições normativas federais e também em portarias emitidas pelos órgãos responsáveis de cada estado. De modo que então, para uma pessoa desenvolver uma atividade como viverista, para desenvolver essa atividade, é necessário que ele siga toda a legislação nacional de sementes e mudas. Mas na prática, quais são os parâmetros que a gente vai no viveiro para observar se aquela muda é uma muda de qualidade ou não? Então vamos ficar espertos que eu vou dar algumas dicas para vocês. O primeiro fator que nós devemos avaliar é a uniformidade da altura das mudas. Isso porque, de acordo com as informações, as normas estabelecidas para cada espécie, existe uma altura mínima de comercialização dessas mudas. Mas o que muitas pessoas, muitos compradores, eles não se atentam é com relação à uniformidade dessas mudas quando a gente vai adquirir um grande lote de mudas. Isso porque mudas com diferentes alturas, elas podem ter requisições nutricionais e hídricas completamente diferentes. E justamente por causa dessa diferença na requisição nutricional e na requisição hídrica, nós podemos ter ali uma diferença no manejo. Uma característica que muitas vezes a gente não tem interesse, já que quando nós queremos estabelecer um pomar, a gente busca a homogeneidade de todos esses materiais. Então, uma dica importante a ser avaliada quando a gente vai obter uma muda num viveiro, é observar a uniformidade da altura dessas mudas. Segunda dica, nós temos a rigidez da haste principal. Quando a gente está falando de rigidez da haste principal, a gente, na verdade, vai avaliar o diâmetro de colo dessa planta. Em geral, quando nós estamos procurando mudas obtidas a partir de sementes ou a partir de estacas, em geral, o diâmetro do colo deve ter aproximadamente 10 milímetros. Só para ficar muito claro, o que eu estou chamando de diâmetro do colo é aquela região do caldo imediatamente acima do substrato. Então, essa é a região do colo da planta. No entanto, nós temos que ficar espertos, porque quando nós vamos adquirir mudas enxertadas, aí, nesse caso, nós temos que avaliar o diâmetro da haste exatamente acima do ponto de enxertia, que é na base da variedade que vai formar a minha copa. Então, essas são características que são irrelevantes e que determinam a qualidade de uma muda. Terceira dica, avaliar o aspecto visual, o vigor dessas mudas. Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos aspectos mais fáceis para o comprador avaliar se aquela muda é de qualidade ou não. Isso porque nós estamos falando de mudas que, em geral, vão ter ali o maior vigor, vai ter o maior número de folhas e, principalmente, que não vão apresentar sintomas de deficiência nutricional. Então, se você chegar num viveiro e observar mudas que apresentam folhas amareladas ou que apresentam ali diferenças ou problemas no formato ou na tonalidade tradicional daquela espécie, é melhor você ficar atento. Então, tente não comprar mudas que apresentam essas características, porque esses são sintomas claros de que aquela muda apresenta deficiência nutricional. Quarta dica, e essa é uma das principais que vocês devem seguir, afinal de contas, nós vamos falar sobre sanidade de mudas. O viveiro certificado, ele jamais, em hipótese alguma, deve comercializar mudas que apresentem sintomas de ataques de pragas ou doenças nas suas folhas, caules ou raízes. A sanidade de mudas é um dos principais aspectos, um dos principais parâmetros de qualidade a serem avaliados. Isso porque são inúmeros os casos de contaminação, de introdução de doenças em regiões que antiga previamente não havia o registro daquela doença, a partir de mudas que foram obtidas e que apresentavam essas pragas ou essas doenças. Então, para evitar que você leve para a sua propriedade, para o seu pomar, qualquer problema com pragas e doenças, seja fungas, fungos, bactérias ou vírus, é necessário avaliar a qualidade sanitária desse material. Associado a essa quarta dica, nós vamos para a quinta dica, que é a questão da relevância de se avaliar o substrato utilizado no momento de produção dessa muda. Isso porque o substrato, ele pode conter ali plantas daninhas. E, obviamente, nós não queremos aumentar a população de plantas daninhas no nosso pomar. Então, é muito importante ficar atento a como está a muda no momento de aquisição dela no viveiro. Então, tente avaliar quais são os substratos utilizados. Afinal de contas, os viveristas podem utilizar diferentes substratos. E, dependendo da natureza desse substrato, obviamente, você pode ter ali o maior número de plantas daninhas que podem, posteriormente, infestar o seu pomar. Sexta dica, e essa é uma dica que eu acho extremamente interessante e que, na maioria das vezes, as pessoas não dão conta da importância dessa dica, que é a questão da relação entre a parte aérea e o sistema radicular. Durante o desenvolvimento dessa planta, o sistema radicular, ele acompanha, em parte, o desenvolvimento da parte aérea dessa muda. De modo que, quando você for, então, obter uma muda de qualidade, é interessante que a parte aérea dessa muda, ela não tenha mais que três vezes o tamanho do seu recipiente. Isso porque, nesse terço inferior, o que nós podemos encontrar é um sistema radicular completamente enovelado. Afinal de contas, a maior parte das mudas produzidas em viveiros, os viveristas utilizam esse tipo de recipiente, que são os sacos plásticos. E, infelizmente, esses sacos plásticos, embora sejam mais baratos, eles acabam contribuindo para o enovelamento do sistema radicular. Então, uma dica interessante para vocês é sempre adquirir mudas no qual o tamanho da parte aérea não ultrapasse três vezes, não seja três vezes ou mais maior do que o tamanho do recipiente dessa muda. Para finalizar, vamos para a sétima dica, que é a questão, a origem, o local onde vocês vão obter essas mudas de qualidade. Agora, nós estamos falando com relação ao viveiro. É muito importante que esse viveiro esteja credenciado junto ao RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, e que ele apresente o responsável técnico, que apresente, que possua, que esteja credenciado no CREA. Então, quando vocês forem adquirir mudas para o estabelecimento do seu pomar, dê preferência aos viveiros certificados, que constantemente passam por um processo de fiscalização. Isso vai dar maior credibilidade ao viveirista, obviamente, por ser credenciado, e querendo ou não, o comprador vai ter um respaldo, uma vez que aquele viveiro está sendo constantemente avaliado com relação ao padrão de qualidade de mudas que ele está entregando. E para finalizar, é importante vocês terem em mente que toda muda de qualidade deve ser devidamente etiquetada, sendo que nessa etiqueta é necessário ter algumas informações, como o nome do produtor, o nome e o CREA do responsável técnico, o endereço desse viveiro, o registro de RENASEM desse viveiro, as informações com relação à variedade e o porta-enxerto que foram utilizados para compor aquela muda, e outras informações que podem ser relevantes para a rastrabilidade de todo o processo de produção dessa muda. Então, fiquem espertos, toda muda de qualidade deve ser devidamente etiquetada. Bom, se você gostou do conteúdo, dê um like no nosso vídeo e se inscreva no canal Agricultura A A A Z para que você receba mais informações. Obrigado! Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado! 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 Obrigado!